Galera, beleza? Breezy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. Nesse vídeo vou trazer a ficha aqui para o Marcos Rashford, pessoal, que veio com uma ficha simplesmente excelente. Gostei demais, cara, da ficha do Rashford, a Konami caprichou. Gostei, curti, tá? O Rashford é um ala produtivo de 1,87m, como vocês podem ver aí, pessoal, pegando 98 de overall no máximo, tá? E aí ele joga de MLE, MLD, PTD, PTE e centroavante, beleza? Como vocês podem ver, ele tem a habilidade aqui, corte com virada, folha seca, toque duplo, chute de primeira, elástico, chute com peito do pé, precisão à distância, malícia, especialista em pênalti e de letra, beleza, pessoal? A ficha dele foi o seguinte, 4 no chute, 4 no passe, 11 no drible, 8 na destreza, 8 em força nas pernas e 1 para proficiência. No caso, eu coloquei na proficiência que eu jogo, que é no contra-ataque, beleza, pessoal? O Rashford tá com uma ficha muito interessante. Deixa eu tirar aqui a ficha dele dentro do time, né? Aí, ele fora do time já tá excelente. Velocidade, 9,5, aceleração, 90, força do chute, 94, tá? Talento ofensivo, 8,3, controle de bola, 8,5, drible, 8,7, condução, 80, curva, 80. Tá muito brabo, pessoal, esse Rashford tá muito brabo mesmo. E aí, quando você coloca ele no time, ele vai pra isso, ó. Vai pra 97 de velocidade, 92 de aceleração, força do chute vai pra 96, o talento ofensivo vai pra 85, controle de bola vai pra 87, drible 89, condução 82, curva 82 também, beleza? E, pessoal, lembrando, essas informações aqui, de ele 98, é oculta no jogo, tá? Ele fica assim, mas essas informações ficam ocultas pra gente, porque no eFootball Mobile, o Konami não incrementou, não acrescentou ainda esses dados. Mas no console, no PC, já é possível ver isso. Quando você coloca o jogador no time, o up que ele ganha, você já consegue observar e ver essas habilidades extra, né? Esse boost, digamos assim, de habilidades que eles ganham, beleza? Então é isso, só deixando isso claro, pessoal. Espero que tenham curtido e gostado do vídeo. Nos vemos em uma próxima. Até lá, galera. Valeu e fui!